Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui no canal, tá bom? Como prometido, temos hoje a segunda parte do vídeo da coleção de primavera e verão 2022 da Piccadilly, tá? Eu sei que vocês amam essa marca, que vocês adoram essa coleção, então eu dividi em duas partes desse vídeo pra vocês. Então a gente já viu a primeira parte, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês a primeira parte. Quem ainda não assistiu, já assiste também. E agora a gente vai pra segunda parte desse vídeo que vocês amam, com muita tendência, com muita paint color, com muito conforto, tá? Tem várias opções e pra todos os gostos na coleção da Piccadilly. Quem ainda não assistiu também o vídeo de tendências em sapatos da primavera e verão 2022, eu vou deixar no box aqui de informações também, aí vocês vão ficar atualizadíssimas sobre todas as tendências que vão bombar no verão 2022, tá bom? Bora lá conferir o vídeo junto comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.